O Rô, menino! Eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber, pode tocar o paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber. Já liguei o paredão, que estou no meu gravão, tá tudo preparado. Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira e te toma gelada. Já falei com as meninas, no posto de gasolina, tá tudo combinado. Vou abrir o porta-malas, vou tocar o ajogás, é pra ninguém ficar parado. Eu vou abrir o porta-malas, vou tocar o ajogás, é pra ninguém ficar parado. Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber. Você pode tocar o paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, vamos beber, goçada. Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber. Hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber. Já liguei o paredão, testei o meu gravão, tá tudo preparado. Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira e de tomar gelada. Já falei com as meninas, no posto de gasolina, tá tudo combinado. Eu vou abrir o porta-malas, vou tocar o ajogás, é pra ninguém ficar parado. Pode tocar o baredão, que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber. Eu vou beber, pode tocar o baredão, que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber. Abre o porta-malas e toca o meu gravão aí menino. E a forró já é gás ao vivo no volume seis. E tome ele forró. E a forró já é gás ao vivo. No volume seis. E quero mandar um abraço ao meu amigo Magno Produções, do estado Tocantins. Aquele abraço menino. Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí, olha essa batida aí, é uma joga chegando aí. Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí, olha essa batida aí, é uma joga chegando aí. Tá loga sompe, desce uma escobita, eu vou beber com essa menina como eu sempre quis. Quando ela bebe uma, duas, na terceira já tá louca. Daqui a pouco vai tirando a roupa. Tá loga sompe, desce uma escobita. Eu vou beber com essa menina como eu sempre quis. Quando ela bebe uma, duas, na terceira já tá louca. Daqui a pouco vai tirando a roupa Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Eu te peço, traz com o bicho Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Eu te peço, traz com o bicho Alô meninas, vamos rebolar com forró Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí Olha essa batida aí, é o Ajaga chegando aí Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí Olha essa batida aí, é o Ajaga chegando aí Alô Gassom, desce uma escobita Eu vou beber com essa menina o que eu sempre quis Quando ela bebe uma, duas, da terceira já tá louca Daqui a pouco vai tirando a roupa Alô Gassom, desce uma escobita Eu vou beber com essa menina o que eu sempre quis Quando ela bebe uma, duas, da terceira já tá louca Daqui a pouco vai tirando a roupa Rebola gatinha, rebola, gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te peço, o Braz Cobit Rebola gatinha, rebola, gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te peço, o Braz Cobit É a Jagas no volume 6 Me tome ele forró É a Jagas no volume 6 Gravada ao vivo No estúdio Everton 3 Abraço meu brother Meu bagulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim Vim pra piorar, tá tocando o moldão de arrastar Chifre no asfalto, tô tentando esquecer Mas o meu coração não atende E no fechante se dá Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, tô largada as traças Maldito sofrimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, tô largada as traças Maldito sofrimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida não ameniza Tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar Chifre no asfalto Tô tentando esquecer Mas o meu coração não atende E no fechante se dá Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, tô largada as traças Maldito sofrimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, tô largada as traças Maldito sofrimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida não ameniza Tentando apagar fogo com gasolina Música Música É isso aí, minha galerinha E agora forragem a gás no volume 6 Você nunca gostou de mim Porque eu tenho um fusca velho rebaixada no 86 Me chamou pro shopping, eu não tô afim Não tô doidinho Tá de caô Pegar o meu dinheiro e eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chama essa menina e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Alô gatinha Alô gatinha, quem tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, ye 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 Vem tomar uma, ye ye Alô gatinha, quem tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, ye ye Vem tomar uma, ye ye Bora doidão É a Jagas ao vivo No volume 6 Você nunca gostou de mim Porque eu tenho Fusca velho rebaixada no 86 Me chama pro shopping, eu não tô afim Não tô doidinho Tá de calor Gastar o meu dinheiro e eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Alô gatinha Alô gatinha, quem tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, ye ye Alô gatinha, quem tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, ye ye Vem tomar uma, ye ye Vem tomar uma, ye ye Vem vai o meu abraço É toda a galerinha de São Desidério Sítio do Rio Grande Alô estiva Aquele abraço do forró Aja Gás, menino Ohô, meus corações apaixonados Vem falar de amor com Forró Aja Gás, vem E o amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, eu sonhava Tanto, 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 um dia ter, um amor como você Pra amar todo dia, eu ser a sua companhia, outra metade Saudade, junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu já não queria, agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite ou de dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse, um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu E foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais E não mereço Essa saudade A falta que você me faz E essa eu quero mandar especialmente Ao meu brother e meu amigo Raimundo Prado Sou Vem, vou tirar uma Bahia E o amor existia Eu já sabia, eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia Ser a sua companhia, outra metade Saudade Saudade Vem, junta com a solidão Vem, troca tudo por essa paixão Eu já não queria A agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite ou de dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu E foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais E não mereço essa saudade A falta que você me faz E foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais E não mereço essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz E a rocha coladinho E é pra se apaixonar, viu É do volume 6 É do volume 6 Alô minha galerinha de todo o Brasil E eu te amei 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 Apaixonado 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 Parece magia Por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado Apaixonado Eu conto Eu conto os dias As horas E o segundo Pra poder te ver Alô Amélia Essa é pra você, minha gatinha Me lembra aquele dia Em que nós nos conheceu Foi num bate papo Em que tudo aconteceu Fiquei observando Fiquei observando Quando você me olhou E bem na hora da Meu coração disparou Ei, ei, ei Pareceu combinado A gente se encontrar Ei, ei, ei E tudo foi por acaso Vamos acreditar Ei, ei, ei Eu vi como um filme perfeito Pra uma história de amor Ei, ei, ei E não rolou nenhum beijo Mas você me deixou Oh, 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 oh Apaixonado Apaixonado Parece magia Parece magia Por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado 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 Eu conto os dias As horas As horas e um segundo Pra poder te ver Música 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 E quero mandar um abraço A toda galerinha que curte Um forró Aja gás nas redes sociais Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Música Ah, meu amor Que raiva que me dá Música Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olhe não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar Mais te quero bem Música Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero um algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Música E essa eu quero convidar o meu amigo Pra fazer a participação comigo Alosal baixiu o problema Chega mais garoto Deixe comigo meu amigo Rombi Tentei me proibir De pensar em você De pensar em você Mas como desistir Porque eu mais quero ter Não deu certo uma vez Que nunca mais vai dar Que nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Música Madrugada é solidão Parece está vindo Parece está vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Música Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E me machucar E me machucar O trem Música 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 E essa eu quero mandar especialmente A toda minha família Em Novo Paraná Especialmente a galerinha Música Música Tem uma mulher tão linda Que foi embora E nunca mais voltou Música Ela me deixou na solidão Ai como sofre O meu pobre coração Música Música Eu amo ela Só penso nela Música Eu amo ela Música Só quero amor com ela Música Música Mulher bonita Música Música Mulher fodosa Música Mulher bonita Música Mulher gostosa Música Música Alô meu mano Alô meu brother Domingão Música Tem uma mulher que eu amo Música 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 Ela me deixou na solidão Música Ai como sofre o meu pobre coração Música Tem uma mulher que eu amo Música E foi embora e nunca mais voltou Música Ela me deixou na solidão Música Música Ai como sofre o meu pobre coração Música Eu amo a ela Música Só penso nela Eu amo ela Só quero amor com ela Mulher bonita Mulher gostosa Mulher bonita Mulher fodosa Alô minha galerinha de todo o Brasil Aqui é forró, a GHs ao vivo No volume 6 Gravado no estúdio do meu amigo Everton Play E Luiz Eduardo Magalhães Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola Ela me mandou embora Estou perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto fui buscar lá fora O que eu já tinha em casa De tantas saudades dela Chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tantas saudades dela De tantas saudades dela Chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos E a minha galeria de Pozo Alto Goiás Alô Floriano Ferreira Aquele abraço Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola Ela me mandou embora Estou perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto fui buscar lá fora O que eu já tinha em casa De tantas saudades dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu De tantas saudades dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Música É isso aí minha galerinha E agora forroja a gás no volume 6 Gravado ao vídeo No estúdio Everton Play Música Você nunca gostou de mim Porque eu tenho um susca velho Rebaçada no 86 Me chamou pro shop e eu não tô afim Não tô doidinho Tá de calor Pegar o meu dinheiro e eu não tô afim Eu não vou pro shop, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chama essa menina e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Eu não vou pro shop, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Alô gatinha Alô gatinha Quem tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha Quem tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Ei, 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 ei Vem tomar uma Ei, ei, ei Bora doidão É a Jaca Jalvinho Linha do volume 6 Você nunca gostou de mim Porque eu tenho um susca velho Relaxado É no 86 Me chama pro shop e eu não tô afim Não tô doidinho Tá de caô Gastar o meu dinheiro e eu não tô afim Eu não vou pro shop, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Eu não vou pro shop, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Alô gatinha Alô gatinha Quem tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Ei, ei, ei Vem tomar uma Ei, ei Alô gatinha Quem tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Ei, ei, ei Vem tomar uma Ei, ei Viva o meu abraço É toda a galera de São Desidério Sítio dos grandes A lonchiva Aquela massa do porrala de agave